O jovem realiza o sonho de comprar um carro. Já não é mais o sonho de 10 entre 10 jovens, isso vem caindo. Mas ainda há muitos jovens que sonham com isso. O que tem de novidade? É que esse jovem é bastante jovem. Ele tem apenas 13 anos. É o Lucas Rasmund, que é apaixonado por automóveis desde criancinha. Além de fã dos clássicos, ele mostra que é bom de negócio também, rapaz. Vá negociar carro com ele. E chama atenção nas redes sociais. Vamos ver essa história bem bacana. Põe no ar. O Golf L93 é a mais nova paixão do Lucas. E ele já está cheio de projetos para deixar o carro um espetáculo. Por enquanto, só trocou o carburador e o volante. Mas em breve, pretende fazer outras mudanças. Ele já tem uma roda legal para ir andar, essas coisas assim. Mas eu sempre gostei de uma roda chamada Dragster. E daí eu quero pôr ela. Fazer, trocar o volante. Também troquei, quero trocar por coisa da época, quero colocar um som assim, como tinha. O projeto, igual eu falei, é old school. A paixão do Lucas por carros antigos começou quando ele tinha apenas dois aninhos. Nessa época, ele ganhou o primeiro carro miniatura de uma coleção que chegou a 400 carrinhos. Na casa da minha avó, como ela sempre me buscava na escola, tinha uma loja de miniatura por perto da casa dela. Daí, o dono era amigo do meu pai e a gente sempre comprava um Hot Wheels por semana. Às vezes até um por dia. E foi assim que foi começando aos poucos a aumentar os brinquedos. Mas ele cresceu e os sonhos ficaram maiores. Foi aí que ele resolveu vender a coleção de miniaturas para comprar o primeiro veículo motorizado, uma Mobilette. E logo em seguida, mais uma conquista. Comprou um Fusca 86. Tem um senhor aqui perto da minha casa que ele tem uns carros assim, o Fusca, essas coisas. E eu sempre olhava. E tinha um Fusca ali que era um 86, que eu ficava olhando assim, era o que eu queria. E eu sempre olhava os projetos. Daí até que eu consegui vender bastante coisa, como eu falei, vendia bicicleta, vendia coisas assim que a gente tinha em casa, uns armários, essas coisas assim. Que daí eu consegui comprar o Fusca. O Fusca e a antiga Mobilette não duraram muito tempo e deram lugar a outras duas Mobilettes, dessa vez zero. Eu sempre queria ir nos encontros com a Mobilette. E eu sempre ia com o meu pai. Daí eu não queria ir junto. E daí até que eu decidi comprar duas iguais. Tem um cara de Curitiba aqui que faz elas. Comprei tudo zero. Daí comprei as duas para ir nos encontros. Mas é o gol que ganhou da avó que é a grande atração do momento. O Lucas só tem 13 anos e ainda não pode dirigir a máquina, mas adora sair por aí com o pai. A partir da quinta-feira, onde tem os encontros, daí sexta a gente anda, sábado, domingo, final de semana é só com ele, andando. E fica essa vontade de pegar logo no volante? Você está com 13 anos e ainda está um pouquinho longe aí de tirar a carteira, né? Oh, bastante. Por enquanto eu só posso manobrar ali, mas quando tirar a carteira vai ser a primeira coisa que eu vou fazer é andar nele. E o pai, como é que é, hein, pai? Não tem mais folga desde que o Lucas comprou esse carro agora? Se deixar, ele quer sair com o carro todo dia? É, se deixar, todo dia, final de semana não tem mais aquele sossego, né? Chega a gente falar, vamos dormir um pouquinho, até um pouquinho mais tarde, quando dá ali sete e meia, por aí, já tem alguém lá batendo no pezinho, falando, ó, vamos, levanta aí pra gente poder ir no encontro. A gente gosta também, né, obviamente, mas proporciona pra ele aí o sonho dele. Essa paixão tem deixado o Lucas famoso nas redes sociais. Com postagens sobre carros antigos todos os dias, ele já tem mais de 8 mil seguidores, pessoas com quem o Lucas compartilha um pouco dos planos e sonhos. Ele pretende se formar em engenharia mecânica e ter uma coleção de carros antigos. Quero ter um hobby, assim, de ter bastante carros antigos. Quero ter uma coleção. Primeiro terminar esse, pra depois ir pra um outro. A princípio eu vou fazer a faculdade de engenharia mecânica e se aprofundar cada vez mais. Hobby bacana, bonito, mas tenha dinheiro, porque a gente tem uma coisa que carro antigo dá é despesa, né? Ô, meu Deus do céu, cada hora aparece uma coisa diferente, às vezes não acha peça, tem que mandar pra torneiro pra fazer. Ih, é uma coisa maluca, mas é um hobby bem gostoso. Show de bola, né? É isso, é sonho, gente, sonho tem que ser incentivado.